Prevo 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 Se joga, se joga também Quem sentiu o frevo é feliz, meu bem Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sentiu o frevo é feliz, meu bem E existe aquilo que leva à loucura Tira do chão da fissura e joga na multidão Não tenha medo, é explosão de fuliais Nessas horas do dia, liberta o teu coração Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sentiu o frevo é feliz, meu bem Arrasta, arrasta, arrasta e vem Entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também Quem sentiu o frevo é feliz, meu bem Prevo é doença de dor, meu bem Vem que a gente passa pra quem quer se curar de tudo com essa alegria Ele não chama, arrasta, melamela, abraça, encorre, empurre, aos pinotes e contagia E quem resiste aquilo que leva à loucura, que tira do chão da fissura e joga na multidão Não tenha medo, é explosão de folia, esquece das horas do dia, liberta o teu coração Arrasta, arrasta, arrasta e vem, entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também, quem sente o frevo é feliz, meu bem Arrasta, arrasta, arrasta e vem, entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também, quem sente o frevo é feliz, meu bem Frevo é doença, meu bem, que a gente passa pra quem quer se curar de tudo com essa alegria Ele não chama, arrasta, melamela, abraça, encorre, empurre, aos pinotes e contagia E quem resiste aquilo que leva à loucura, que tira do chão da fissura e joga na multidão Não tenha medo, é explosão de folia, esquece das horas do dia, liberta o teu coração Arrasta, arrasta, arrasta e vem, entrar nesse passo não faz mal a ninguém Se joga, se joga, se joga também E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto